Com o box do lote A de 2023, já dá para perceber 5 novas minisséries que estão vindo aí pela frente e a gente já consegue fazer uma previsão das miniaturas que vão compor essas séries. Meu nome é Will, você está no canal Hot Wheels Blumenau. Você que está entrando agora de paraquedas neste canal, caindo agora, esse é um canal dedicado a coleções de Hot Wheels Mainline, com vídeos diários falando sobre o tema, muito conteúdo, muito assunto. É para quem gosta mesmo de Hot Wheels em sua totalidade, falando aqui desse vídeo. Se inscreva já, se gosta de Hot Wheels, se inscreva já. E muito importante o seu like para estar dando aquela incentivada aqui para o canal, não se esqueça. Eu mesmo muitas vezes fico entertido no vídeo e esqueço de dar o like. Então dá agora o like para não esquecer. Vamos então dar uma olhadinha nessas miniaturas aqui. Novidade, novidade. Todo colecionador gosta de novidade, né? E é interessante a gente estudar o que está vindo aí pela frente. Foi com o lote A, que o pessoal já está fazendo um box, porque já chegou lá na Malásia, a gente já consegue deduzir cinco novas minisséries que estão vindo aí pela frente em 2023. São mais do que essas, mas essas cinco aqui eu separei, que já dá para a gente fazer aí um estudo do que vem aí pela frente. Eu tinha falado para vocês sobre este carrinho aqui da Lego, né? Que eu acreditava que logo ia vir uma minissérie só dos carros da Lego. E dito e feito, existe uma série que vai vir aí no ano que vem chamada Drink Rider. É, Brink Rider. Então aí são só os blocos da Lego. Vai vir aqui o Brink Speed. Vai vir também lá aquele Brink Trial, que é o Jeep dessa modalidade aqui que dá para separar. E claro, vai vir também aqui o nosso Small Block, que já é conhecido por poder tirar esses componentes aqui e encaixar peças de Lego. Só que não são só esses modelos que dá para fazer isso, não. Nós temos aqui o Flig Rig, que já é antigo, que já dava para fazer isso. E provavelmente ele vem nessa série aí também da Brink Rider. Ó, vamos fazer um exemplo aqui, ó, que dá para fazer. Ó, isso aqui é uma peça de Lego. Dá para encaixar nessa base que ele tem aqui e encaixa a peça de Lego normalmente sem problema nenhum. Assim como também dá para encaixar aqui no Small Block. Dá para encaixar ela aqui sem problema nenhum. Ou então tirar o motor aqui do Small Block e botar aqui no nosso Flig Rig. Ó, Flig Rig agora com o motor do Small Block. Então, provavelmente vem o Flig Rig e uma nova miniatura. Provavelmente uma nova miniatura que ainda não saiu dentro dessa série. Geralmente dentro de cada uma dessas séries eles colocam uma novidade também. Outra série que está vindo aí pela frente, sem sombra de dúvida, é a... a... o... 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 Desert Drift, que eu já passei para vocês, ele é uma novidade, então vai vir nessa série, provavelmente, então completando ela, sem sombra de dúvida, vem aqui o nosso Donald, que também é dessa série doce, vai dar para fazer uma corrida doce, vai dar para fazer uma corrida doce, esse aqui é o Donald Drift, que vai vir ali, provavelmente deva de voltar ao Quick Bake, com uma designer de doçura, apesar que ele vem de um picolé, mas vem aí com design de doçura, sempre ele vem aí como o carro vendedor desses doces, e aí o quinto, não dá para saber, eu acho que não será um novo, por causa do Desert Drift, deve vir ali talvez esse do carne assada, mas com uma textura doce, apesar que carne assada, ele é uma miniatura de um salgado, é um taco, mas de certo vai vir aí com detalhe doce, também, pode ser que eles façam dessa maneira ali, outra muito interessante série, que está vindo aí pela frente, é HW Modified, Modified, a gente já sabe que vai vir aqui o 70 Pontiac Firebird, que é esse Pontiac aqui que ganhou o Legend, vai vir nessa série, a gente já está confirmado, já sabe disso, e também aqui, o Nissan Super Silhouette da Liberty World, que vai vir ali também nesse Super Modified, também, LB Super Silhouette Nissan Silvia, vai vir aqui nessa série, HW Modified, provavelmente, vai vir aqui, vai vir aqui, vai vir aqui, o Shilhouette, o Works GT Nissan 35, o Nissan 35 GT, deve de retornar nessa série também, E para completar ali, talvez aí, o nosso, 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 o nosso D-Nash, que deve de voltar aí também, foi Super Modificado, e uma novidade, uma novidade, não acho que seja uma novidade da Liberty World, que, que já está aqui, duas delas, não deve de retornar a outra, não sei, Super Modificado, essas aí são as mais modificadas, Talvez venha uma novidade aí também dentro dessa nova série Outra das séries confirmadas que eu pessoalmente gostei muito Foi a Surf Up É uma série dedicada só a vamos para o surf Então significa que vem miniaturas aí relacionadas a plancha de surf Já foi confirmado aqui o Surf in School Bus Que é o ônibus de surf O ônibus de escola de surf Tem essas planchinhas aqui Essa aqui é a versão antiga dela que é todo de metal Mostrei na vez passada a que foi feita a reavaliação O Rebo Antigamente ela era dessa forma As planchas vinham de lateral assim para baixo né Então aqui ela está cheia de plancha de surf Eu tenho certeza que deva de retornar aqui o Surf in Turf Surf in Turf Deve de retornar Ele tem a plancha de surf aqui Vem sempre com a temática de surf Deve de estar retornando também nessa série Com certeza E eu acredito que outras que devem de retornar Seja aqui o conhecido Deora 2 Que ela tem aqui também plancha de surf Ela é relacionada a surf também Muito interessante Só espero que não venha aquele Deora 3 Que é horrível né Também tem a ver com surf A plancha de surf aqui Mas é horrível Não tem aquele modelo Mas eu tenho a esperança Isso sim é uma baita de uma novidade E deva de vir Esta miniatura aqui que eu falei para vocês Porque ela já foi feita uma avaliação dela novamente Deve de estar vindo novamente Porque ela apareceu na Premium Deve de estar retornando Tem a plancha de surf aqui Tradicional plancha de surf quebrada né Como eu mostrei para vocês Ou se você coloca nessa forma aqui Com o cromado Dá para ver lá o resto da plancha quebrada Do outro lado ali né Então tem esse detalhe Que esta miniatura aqui tem Esta daqui é a Chevy Custom Custom 62 Chevy Deva de vir também Embora esta aqui Esse cast aqui foi feito na Indonésia Vem mais assim em pets e tudo mais Mas eu tenho a esperança Que devo de vir na Mayline também Já faz bastante tempo que não retorna Outra possível que pode vir Nesta série aqui também É a... Eu já falei da Deora 2 né Já falei daquela ali do surf Bom, agora me fugiu a memória Eu fiquei entusiasmado com essa nova aqui Que eu falei para vocês Possivelmente deve de vir Essas aí que eu falei E por último A outra que vem aí É a HW Roadster Que são só carros É... É... Carros conversíveis Já foi mostrado para vocês Que dá vindo aí A Pagani Huayra É... HW Roadster Que é... Ela é conversível E também É... Abrindo essa... Essa série É o HW Roadster Bike É... Que é um carro fantasioso Eu acredito Que... É... É... Venha... Eu acredito que venha o... Esse... Esse Gloria Chase Aqui Gloria Chase Que é um conversível E ele foi feito esse ano Então ele é novidade Esse ano Ano que vem Ele deve retornar também E também Já foi confirmado Aqui O grande Corvette Né... Este aqui É o... Não... Agora me fugiu o nome Eu ainda estou Com a outra Que ia ficar lá Naquela Da... 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 Da de Surf Este Corvette Aqui Agora não me recordo Eu vou botar aqui Nos comentários O nome desse Corvette Mas já foi confirmado Até ele tem a imagem Aí que eu Passei pra vocês Da série Né... Ah... Então essas são miniaturas Que deva de estar Retornando também Conhecia esse assunto Se não conhecia Comente ali Deixe o seu... O seu like Muito importante Pra incentivar o canal E... Se você não estiver inscrito Se inscreva já Pra estar recebendo Essa nossa informação aí Esse nosso bate-papo Sobre coleções De Hot Wheels Mainline Todos os dias Valeu Um abraço Até a próxima Tchau